Poemia Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Poemia Sabendo que andei distante Sei que esta gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Saiu daqui tão contente Por que razão quer voltar? Acontece que a mulher que floriu meu caminho De ternura, menguisse e carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu e abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever os seus rios Os seus montes e cascatas Vá sonhar em novas serenatas E abraçar seus amigos leais Vai embora Pois me resta o consolo e alegria Quem saber que me pôs na boemia É de mim que você gosta mais É de mim que você gosta mais E de mim que você gosta mais É de mim que você gosta mais Obrigado.